O que eu procurava, encontrei na Bahia, encontrei na Bahia o que eu mais queria. O que eu procurava, encontrei na Bahia, encontrei na Bahia o que eu mais queria. Conhecer o mercado mudeiro, e ao seu encontro me adora. Cidade alta e cidade baixa, e ver os restos da camoeira de anola. O que eu procurava, encontrei na Bahia, encontrei na Bahia o que eu mais queria. O que eu procurava, encontrei na Bahia, encontrei na Bahia o que eu mais queria. Oi, fui na academia de seu limpa, e voltei nos tempos passados. Oi, do Pisa e Estrela de São Salomão, o Cade e o Mestre respeitado. Mas o que eu procurava, o que eu procurava. Já fiz um pedido aqui, para a gente colocar pelo menos uma cobertura com palha. Além do local, porque a palha seria mais viável, o recurso seria mais cabível, porque nós estamos dentro de uma área ecológica. E por se tratar também da fauna, da flora e da ecologia, tem acesso a essa matéria-prima, no caso. E essa matéria, temos também as pessoas, os profissionais que sabem trabalhar com ela, que lidam muito bem com ela, o qual fazia uma tenda, né? Mas aí já surgiu aí promessas, né? De que esse ano vai ter uma reforma em geral aqui no Tiago de Arena. E, segundo eles, não vão esquecer de mim, nessa nova gestão, desse novo governo, né? Eu espero que Deus lembre, não é de mim, é da capoeira. Porque eu sozinho aqui, eu não faço nada. Eu dependo de A, B, C, eu dependo de um conjunto. Pessoas, um conjunto de ideias, um conjunto de grupos, para discutir algum tipo de assunto, né? Que seja viável a prática da capoeira no espaço. Eu apenas sou o idealizador, né? Na época, junto com o mestre Pombio de Ouro. Eu dei a ideia de fazer a pedra fundamental do capoeira. Aí ia dar um título. Aí ele falou, por que não fazer a Praça do Capoeira Mestre Ossantigo? Então, essa ideia da Praça do Capoeira Mestre Ossantigo, sim, veio do Mestre Pombio de Ouro, o qual na época eu acabei. E essa praça realmente foi em homenagem a ele, que é o doutor Milton Freire de Carvalho, discípulo de Mestre Bíblia, na década de 30. E aí eu venho tocando esse trabalho aí. Sou o coordenador geral desse projeto, o gestor de todo esse projeto, como você está vendo. Mas que ainda não veio a florescer de uma forma mais viável, né? De uma forma mais correta. Mas enquanto não aparecem aí as flores, vamos lutando. A raiz já está fincada, já, né? É, a raiz está pronta, né? São seis anos de existência. Com muito trabalho, com muito sacrifício. Nada veio da noite para o dia. Você vê que hoje é um feriado. Muitas pessoas se encontram, domingo agora é domingo de Páscoa. Hoje é quinta-feira, né? Como eu te falei, quinta-feira da paixão, né? Amanhã é sexta-feira da paixão, sexta-feira sábado, dia lá é noite domingo de Páscoa. O qual pode aproveitar um feriado, viajar, ver a família, etc? E aí, cedinho, cinco da manhã, cinco e meia, já está, né? Para poder se organizar, para vir realizar mais um evento de capoeira. Porque a gente gosta da capoeira. Eu estou dizendo, eu sou capoeirista há 30 anos, então não tem nem o que falar. Eu sou capoeirista, não da boca para fora. Eu sou capoeirista de corpo, alma e de coração. Eu sou capoeirista de corpo, alma e de coração. Eu sou capoeirista de corpo, alma e de coração. Eu vou pelas ondas do maio. 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 As pessoas fazem evento, as pessoas chegam a participar do evento. E está tendo aqui algo no zoológio. as pessoas acabam, né, trazendo essas pessoas para participar do evento, né, devido à nossa amizade. Então, isso aqui é um monumento internacional, não é um monumento nacional, é internacional desde o início, desde quando iniciou-se isso aqui, entendeu? Então, isso repercutiu muito, o que falta, na verdade, é a conscientização, tá, de cada pessoa, do praticante, pelo menos, assim, em termos de cumprir o horário, a conscientização a gente trabalha para que não estraguem aqui o nosso trabalho. De que maneira? A gente trabalha muito o lado educativo, não jogar papel no chão, sempre procurar uma lixeira, é a conscientização de não dar alimento aos animais, porque muitas vezes o animal come uma sacola plástica e aí acaba, né, vindo a ó, a ficar órfão, entendeu? Os filhos, e ele acaba indo a óbito, porque não tem como fazer digestão. Isso aí tudo é conscientização, parte da capoeira, entendeu? Respeitar, observar mais a vida, observar mais a natureza, porque aqui o aluno chega, ele começa a observar um pássaro, ele começa a observar diversos animais, porque tem como andar e observar. Então ele começa a dar um passo, a saber o que é a vida, né, qual o sentido da coisa, qual o sentido da vida. Porque Deus criou o mundo, é onde ele vai até na própria Bíblia, né, procurar em Gênesis, né, se for o caso, que ele queira também aprofundar um pouco mais no assunto. Então aqui, ele tem acesso aos animais, tem acesso a esse parque maravilhoso que você está vendo, esse cinturão verde bonito, né, lindo, que nem todo mundo tem o privilégio de ter um zoológico desse, porque é um zoológico enorme, é grande, e é um zoológico que tem muito espaço, né. Aqui, essa parte aqui chama-se o teatro de arena, então é a parte do lazer, é a parte da programação, das festividades, aonde fica as churrasqueiras, tudo é aqui no teatro de arena, porque dali pra frente não pode fazer esse tipo de atividade, até para que não possam estressar os animais. Então, é isso que eu deixo pro pessoal, conscientização, amor, né, no coração acima de tudo, porque sem amor é impossível construir alguma coisa. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira, salva a princesa Isabelas, meu Deus, que nos encontre para te ver. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira, salva a princesa Isabelas, meu Deus, que nos encontre para te ver. Você trabalha aqui com a capoeira de mestre baleado, você sendo diretor do zoológico, como é que você vê o investimento na cultura e na capoeira? Então, a capoeira é uma das nossas expressões culturais mais importantes no Brasil, difundida e já é difundida mundialmente. E pra gente é um orgulho muito grande ter esse espaço, poder ter esse espaço, ter o prazer de ter todo esse povo aqui expressando cultura, né, expressando carinho pela nossa instituição e usufruindo no espaço que é um espaço democrático. A Bahia tem como andar a buscar 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 Vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vai, sai, cavalo Vai, sai, cavalo Vai, sai, cavalo Sai, sai, Catarin Sai, sai, Catarin Sai, sai, Catarin A moça morreu, o mar é meu 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 CIDADE NO BRASIL E a cultura é do povo, vocês sejam bem-vindos, usufruam a cobertura. Eu não prometo agora, mas a gente vai fazer um projeto bacana pra gente fazer a composição dentro do nosso centro cultural que vai ser tudo isso aqui. Aqui nós vamos ter o museu, o teatro, a biblioteca, vamos melhorar o teatro de arena, que de repente até pode ser um outro espaço utilizado pra vocês também. Aí a casa é do povo, a casa é de vocês, tá? Obrigado pra vocês aí. O gabinho cada vez que não colhe tempestade, o gabinho capoeira e não prata malandrade. E a areia branca, de chão que o asfalto vem. E uma roda de bamba, não derou pra mim ambiente. Capoeira é uma roda, vida rasteira na maré. Capoeira é uma roda, vida rasteira na maré.